Seja cantarolando ou também tocando saxofone. O Papai Noel, um dos símbolos do Natal, nos ajuda a lembrar que mais um ano se passou. Até no calçadão da Venceslau Brás, o bom velhinho estava em forma de estátua viva, divertindo quem passava pelo local. É porque dezembro é uma data muito festiva, né? Então a pessoa fica o ano inteiro na correria, chega em dezembro, é um mês melhor para se divertir, para atrair as galeras e também é melhorar o mercado que tem aqui na cidade de Varginha. Cida mora no bairro Imaculada e foi comprar itens para decorar sua casa, uma tradição mantida pela família há muitos anos. A gente monta a árvore de Natal, é presente em volta da árvore de Natal, põe enfeite em tudo quanto é lugar. Já é tradição da família, né? Minha irmã, a minha mãe sempre foi assim, então isso já vem de família mesmo. Marcos Vinícius estava animado com a mãe no centro, comprando os presentes para toda a família. Esse é o da minha avó, esse é o do meu padrinho e o do meu tio. Você gosta dessa época do ano? Por que você gosta do Natal? Porque eu ganho muito presente. Há cerca de duas semanas para o Natal, muitas lojas não têm um enfeite sequer nas vitrines. Outras têm uma decoração bem pequena e poucas se dedicaram a montar as peças natalinas. O lojista Cláudio Martins tem uma loja no centro de Varginha. Todo ano, já no dia 1º de dezembro, monta a decoração. Sempre busca algo diferente para atrair clientes e proporcionar o clima de fraternidade da época. No Natal, principalmente, eu acho que é um momento que as pessoas se sentem felizes, querem comprar presente para as pessoas que gostam, que tem a família toda que se reúne. Então, é importante a gente começar dentro da loja, fora da loja. A gente faz esse tipo de decoração todo ano e se atrai clientes. É o mesmo caso deste armazém, também no centro da cidade, onde está o Papai Noel, saxofonista do início da nossa reportagem. Essa decoração a gente fez pensando justamente nos clientes, porque principalmente nessa época do ano, além de ficar mais agradável, mais vistoso a loja, chama bastante a atenção dos clientes para entrar, comprar produtos. Nessa época do ano, muita gente compra panetone, castanhas, oleaginosas. É um atrativo a mais para todo o pessoal que passar aí, né? A decoração das praças começou no sábado e alguns prédios chamam a atenção, mesmo de dia. A Fuvai utilizou a criatividade em garrafas pet para os enfeites de Natal. Com ou sem decoração, o importante é confraternizar e agradecer as conquistas do ano que passou.